BP-50 mítica do COD Mobile, e aí? Vale a pena ou não? Nesse vídeo vocês vão saber a minha opinião sobre ela, tá? Vocês aí que estão na dúvida se compra ou não. Eu já comprei, eu fiz uma live ontem zerando ela. Então é por isso que vocês não vão ver eu zerando, mas eu tive que zerar tudo pra pegar a arma. Se eu pegasse a arma, eu não compraria aqui a personagem, apesar da personagem estar bem legal, mas eu não compraria. Porque eu já falei pra vocês que eu não ligo muito pra personagens, ligo mais pra arma. Então vamos lá, o que que vem nessa roleta? Temos aqui uma granada de luz Protons, que eu vou mostrar o efeito dela, eu achei muito louco o efeito dessa Bang. Esse aqui é o emote. Eu deixei equipado esse emote, eu vou mostrar dentro do jogo. O que que ela tá fazendo? É que aqui tá cortando, né? Coroado pelo sol. Tem aqui uma EBR M21. M21 EBR, eu falei ao contrário. Tá muito bonita, porém, é uma sniper muito ruim pro MJ. Pro Battle Royale, já é mais útil pro Battle Royale, eu acho que ela é meta. Tem aqui uma navalha de renome. Não curti muito, então nem vou equipar, eu acho que eu só vou mostrar pra vocês dentro do game como que é esta faca. Aí tem aqui um pulso de íon, que seria o chaveiro. O banner. Herdeira de batalha. A arma. Que parece muito uma Olden com uma Hogger. Achei que parece muito. Tem aqui uma Tomahawk. E por último, um Jetpack. São esses itens que veio na roleta mítica. Tem itens muito, muito bons. E a classe, rapaziada, que eu estou usando nela é esta daqui, olha. Silenciador Maxim, Leroy 438mm Rapid, Leroy Custom, munição de 60 projéteis e o cabo pontilhado. Atualmente eu estou jogando com essa classe, eu estou curtindo muito, porque também é a classe que os pro players estão usando. Eu recomendo vocês testarem pra ver como que ela tá, tá bom? Mostrar aqui as camuflagens. A Gold ficou bem legal. Platina também gostei. Damascos, Diamante. Todas essas do completão eu curti. Da sazonal. A roxa, não achei que ficou tão legal. E nem essa daqui, futurista. Não curti. E eu acabei upando ela pro level 3. Que ela ganha uma mira de ferro diferente. Eu vou mostrar a diferença. Não vale nem um pouco a pena vocês estarem upando, na minha opinião, tá? Essa aqui, ó. Eu não sei se vai mostrar. Eu acho que não vai mostrar. Então eu vou ter que ir pra sala de treinamento. E aí eu vou comparar pra vocês. E falar o porquê que não vale a pena. Eu me arrependi. Porque eu gastei ali uns 1500, mais de 1500 CPs só pra upar ela pro level 3. Vamos pra sala de treinamento. Aí eu mostro a inspeção dela. Que eu achei simples. Tem gente que gosta de um negócio mais simples. Essa daqui é a mira do level 3. Pera aí, deixa eu pegar a level 1 primeiro. Ó. Quando vocês compram ela, essa daqui é a mira que vem nela. Muito boa. Tá? Muito boa. Upando pro level 3, a mira vai ficar desse jeito. Desse jeito. É uma lua. Ah, se não mudar muita coisa. Por isso que, na minha opinião, não vale a pena. É jogar dinheiro fora. Melhor juntar os codepoints e comprar outra roleta. A inspeção. A arma desmonta. Vira uma caixa. Aí ele gira, né? A parte do sol. E pô, explode. Aí aparece a arma. É isso. Essa seria a inspeção. Vocês veem ali que em torno da arma, né? Ali na parte do meio, onde tem o sol, fica girando os planetas. Eu achei isso legal. É de gosto. Vai ter gente que vai curtir muito essa inspeção aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui agora a faquinha. Essa daqui aí, então, é a faquinha. Fazer aqui o emote coroado pelo sol. Aí, ó. Agora dá pra ver. Agora dá pra ver. Olha lá a coroa. Aí a coroa fica ali flutuando, tals. E some. Agora a bang eu vou ter que testar dentro da ranqueada. Tá bom? Então é isso. Vamos pra ranqueada. Mas antes, vocês já estão ligados. Por favor, deixa o like aí no vídeo se vocês curtem esse tipo de conteúdo de roletas. Se inscreva no canal se você é novo. Ativa o sininho das notificações. E no meio da gameplay a gente vai trocando uma ideia sobre essa skin. E no final eu falo se vale a pena ou não. Caraca, galera. Eu esqueci de colocar a minha bazuca pra ficar tirando o vant deles. Bom, vamos lançar a bang aqui, ó. Só pra vocês verem o efeito dela. Eu gostei muito desse... Desse efeito sonoro quando você toma a bang. Ai, ai, ai. Da onde que eu tô tomando, fi? Tá, vamos lançar a bang aqui. Tem cara aqui dentro. Mataram. Tem cara em cima aqui da vovó. Será que mataram também? Mataram. Rapaz, o cara tá jogando de M16. Ah lá, pegaram o wave. Esse que é o problema. Matamos aqui. Vai vir aqui ou não? Tem um diodo e mataram. Matamos. Rapaziada, qual que é... Qual que é o diferencial da PP50? Ela é uma arma que tem uma mobilidade muito boa. Ela tem um tempo de mira muito bom. Olha esse tempo de mira. Ela mira muito rápido. Ela tem bastante munição. 60 balas. Cadência dela nem se fala. O problema dela é o alcance. Ela não troca contra uma DRH e uma Oden a longo alcance. Não dá. Porém, depende muito do seu estilo de jogo, né? Se você é um cara que gosta de ruxar bastante, vale a pena a PP50. Ela é uma arma meta. Olha isso, mano. Ela deleta. Olha, ó. Vamos buscar esse cara aqui, ó. Vai ficar cravado. Já era. Vai nascer feno. Nossa. Beleza. Estamos sendo amassados por esse modo streamer aqui. Ó, louco. É, meu amigo. Não foi dessa vez. O cara ainda tá de pistol. E tem cara aqui em cima. Nossa, eu consegui morrer e pucar ainda. Consegui morrer. Mano, a ranqueada, ela tá uma loucura. Tá parecendo o campeonato mundial as partidas. O quanto que os cara tá jogando bem é brincadeira. Olha lá. Mano, os cara puxam especialista no momento certo. Sabe? Igual o Miguel aqui. Puxou especialista certinho. Ah, meu amigo. Toda vez também não, né? Vamos ver se agora a gente consegue jogar um pouco melhor. Que por enquanto tá sendo só decepção, hein. Vamos rotar pro próximo. Já mata aqui o modo streamer. Vamos, time. Vamos, time. Vamos, time. Vamos lançar uma bang ali na porta pra ajudar meu time. Mas enquanto isso eu vou ficar cravadinho. Aqui no tanque. Mano, eu gostei muito dela, galera. Faz muito, faz muito meu estilo de jogo essa arma. Olha. Legal que meu time aqui fez bastante objetivo, né? Ih, tela preta, galera. Pera aí. Voltou sem som. Não vai dar pra me arrumar agora. Vou ter que ficar sem som mesmo. Ah, ai. Nossa. Pera aí. Eu não sei porque que bugou, não. Ih, vou ter que tirar e botar de novo. Lá ele. Bom, a gente conseguiu dar uma recuperada no final da partida. Mas no início ali eu tava sendo amassado. Mas no final deu pra fazer uma boa jogada. A gente tá top 22 atualmente. Pra vocês verem como a gente tá no grind. A gente tá no grind. 26 barra 12. Cara, eu recuperei muito bem. Vambora. Vamos pra segunda play. Essa partida aqui vai ser difícil. A gente caiu contra esse switch. Pensa num cara bom esse switch aí. O cara deleta muito, mas muito mesmo. Nem provável que ele vai puxar a Fennec. Vou tentar ajudar o time aqui de cima. Tá. Espero que não tenha ninguém na torre. Boa. A gente destrói aqui. Pega o Vant. Boa. Matamos no meio. E aí? Passou. Ah, merda. Boa. Pelo menos o time pegou a B. Tá perfeito. Tá perfeito. Tá perfeito. Agora é só segurar essa B. Ah, não. Opa. Triple cap? Triple cap? Mano, como que... Como que pode morrer desse jeito, hein? Cara, o mano... Aí você foi ao lado. Caraca, eu entreguei muito ali. Não. Tá. Caraca, meu time tá muito bom de captura. Que isso, meu time? Ah, eu tomei do arco. Peor que eu deixei miado ainda. Vamos tentar tirar da C. Se bem que não vai fazer tanta diferença, né? Que já acabou a partida, praticamente. É isso, galera. 75 a 25. Dá pra gente ganhar com uma bandeira, só que a gente tem que segurar bastante a B. Se eles demorarem pra pegar essa B, a gente ganha com uma bandeira só. Vou roxar aqui. Qual que é? Qual que é da brincadeira? O cara no meio, ó. Levamos. Vamos dar uma olhada no corredor? A gente sempre tem uns caras que ruxam corredor. É, dessa vez não vai ruxar. E meio. Meio tem? Meio tem, meio tem, ó. Corredor. Meu Deus do céu. Mas eu sou muito azarado. Pensa no cara azarado. Que os aviãozinhos, os negócios, tudo vem em mim. Ai, rapaziada, gente. É, fui deletada pela Fennec. Eu tive que dar a cara ali. Não tinha o que fazer, não. Acho que eu vou ir nascer pra não tomar triple cap. Cadê o AV? Já destrói. Será que mataram? Acho que mataram o cara que tava aqui. Ele tava de especialista? Ai. Olha lá, tá vendo? Aqui eu falei pra vocês que o carrinho vem tudo em mim. Meu Deus, cara. Mas que pinadeira. O cara conseguiu ainda trocar a arma na minha frente. Nossa, eu tô amando jogar com esse time. Eu tô amando jogar com esse time, porque ele está fazendo o objetivo. Ué, eu quero que você venha aqui. Não vai vir? O cara vai passar a cal. Na verdade, não era o do dele, não. Você é louco. Você é louco, galera. Você é louco, galera. Ela me lembra um pouco da FFR. Não sei se vocês aí que estão assistindo esse vídeo. Não sei se vocês lembram da época que eu jogava de FFR. Mas eu era muito bom de FFR. Aí, ó. 35 kills. 35 kills. Fala dele. Agora, vamos lá. E aí, Japa Tamashiro? Vale a pena? Vale sim muito a pena. Depende muito do seu estilo de jogo, como eu falei. Se você é um cara que joga mais secuado, mais safe, DRH. Se você é um cara mais agressivo na gameplay, BP50. Tá bom? É isso. Comentem pra mim aí quem é que já pegou ela. Eu quero saber. Os burgueses que tem aí no COD Mobile. Comenta aí quem teve sorte também. E tá aí, ó. 35 barra 9. Meu time mereceu muito o like aqui. Porque os caras capturaram muitas e muitas bandeiras. E aí, ó. Transcrição e Legendas Pedro Negri